Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos conhecer um sistema solar mais parecido com o da nossa Terra, um sistema que inclusive tem oito planetas, incluindo planetas rochosos, planetas gasosos, que é o sistema Kepler-90. É um sistema bem curioso, ele parece literalmente uma cópia do nosso sistema solar. Então, antes de mais nada, se inscreva no canal dos Escalaptites, são vídeos do espaço todos os dias, então, bora lá! Bom pessoal, este sistema, o Kepler-90, vou colocar aqui no nosso localizador do Space Engine. Ele que é um sistema estelar de uma estrela anã amarela, uma estrela bem semelhante ao nosso Sol. Ela fica a uma distância de 2.500 anos-luz aqui da nossa Terra, ela fica ali na direção da constelação de Dragão, bem ali naquele ponto. Essa estrela, ela fica bem próxima à constelação de Lyra, Cisne, Hércules, Cephal e faz parte ali da constelação de Dragão, conforme nós observamos. Então, deixa eu tirar aqui os marcadores e bora lá! A Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA pessoal, ela anunciou a descoberta de um oitavo exoplaneta no sistema Kepler-90, esse ao qual nós estamos nos aproximando, o que faz dele um conjunto de planetas mais parecidos com o do nosso sistema solar. Essa descoberta foi realizada graças à tecnologia da NASA e o seu telescópio Kepler, junto com a inteligência artificial proporcionada em parceria com a gigante tecnológica Google, pessoal. Pois é! Então, essa descoberta que vocês estão vendo, teve a Google como parceria para a realização das informações deste sistema. Esse, pessoal, é o sistema planetário da Kepler-90, estamos observando aqui pelo Space Engine, eu vou mostrar em detalhe cada um destes planetas, tá? Observando a localização deste sistema aqui pelo mapeamento do Space Engine. Então, olha só, pessoal, aqui nós temos uma estrela amarela, é a Kepler-90, também leva nomenclatura astronômica COI 351, uma estrela com espectro G1V. Repare que ela tem oito exoplanetas em torno aqui dela, tá? Ela forma este sistema planetário. O posicionamento da Kepler-90 em relação a estrelas próximas aqui da constelação de dragão, o posicionamento dessa estrela em relação à nossa Via Láctea, olha só, ela está ali naquele ponto, ali é a região da constelação de dragão e o nosso universo observável. Então, pessoal, este sistema, o Kepler-90, é como se fosse uma mini versão do nosso sistema solar, tá? Ele tem planetas pequenos dentro de grandes planetas afora, tá? E tudo está muito mais perto de sua estrela do que o nosso sistema solar, os planetas em relação ao nosso Sol. Então, este sistema aqui, os planetas estão bem mais próximos da sua estrela, a Kepler-90, do que os planetas do nosso sistema solar em relação ao nosso Sol. Então, aqui, está tudo muito mais próximo deste carinha aqui, que é a Kepler-90, tá? Para vocês compreenderem aqui a formação deste sistema, olha só isso. Temos aqui oito planetas, pessoal, olha que interessante. São oito planetas, tá? Dentre eles, planetas rochosos, planetas gasosos, olha só. Nós vamos explorar em detalhes cada um destes carinhas aqui, pessoal. E repare que tem um gigante gasoso colossal aqui, que é o Kepler-90H. Bem interessante, não? Deixa eu mexer um pouquinho aqui na minha exposição. Então, pessoal, esta é a formação deste sistema, tá? Exoplanetas, pessoal, como são chamados os planetas existentes fora do nosso Sistema Solar, já haviam sido descobertos antes em torno da Kepler-90, tá? Mas foram descobertos planetas recentes, como, por exemplo, o Kepler-90H, que é um dos menores dentre estes planetas aqui que estão em órbita desta estrela Kepler-90. Apesar disso, ele é cerca de 30% maior que a nossa Terra. E por ele estar tão perto de sua estrela, a temperatura média da superfície deste planeta chega em torno de 426 graus, pessoal. Pois é. Aqui nós estamos nos aproximando do planeta mais próximo aqui desta anã amarela, tá? Esta estrela anã amarela de horizonte ali. E este carinha aqui que nós estamos nos aproximando agora é o Kepler-90B, tá? Ele classifica-se como uma terra tórrida desértica superférrea. Ela foi descoberta pelo método de trânsito em 2013, juntamente com esta parceria com a Google, pessoal. É, pois é. A metodologia do Telescópio Espacial Kepler para realizar a descoberta destes exoplanetas não se baseia na observação direta, tá, pessoal? Em vez disso, os sensíveis instrumentos do telescópio detectam minúsculas quedas periódicas no brilho de uma estrela, que ocorre quando um planeta passa diante dela, o que os astrônomos chamam de trânsito, tá? Então, é o trânsito astronômico quando envolve uma oscilação nas informações, como, por exemplo, isto daqui, olha, quando ele vai transitar entre o observador e a estrela, repare que ele faz essa oscilação na luz. Então, isto daqui, os aparelhos de medição, olha só, eles já detectam, olha só isso. Repare que ele acaba eclipsando a estrela e, assim, acaba tornando possível extrair os dados no momento desta passagem. Este carinha aqui que vocês estão observando é o Kepler-90c, uma tórrida desértica Terra, tá? Ela foi descoberta pelo método de trânsito, conforme informei, no ano de 2013. Lembrando, pessoal, que estes exoplanetas estão bem próximos de sua estrela, a Kepler-90. Por exemplo, este planeta aqui, ele está a uma distância de 0,09 unidades astronômicas. Isso é muito próximo mesmo, pessoal. Eu vou dar uma aterrissada aqui neste exoplaneta, tá? Para vocês terem uma noção. E olha que legal o visual aqui deste carinha, que é o Kepler-90c, em relação lá de horizonte, o Kepler-90b, tá? Repare que ele forma como se fosse um grande cometa, né? Devido à grande proximidade com a estrela, ele está com esse efeito, como se fosse um daqueles Júpiteres quentes, tá? Olha só, eu vou começar entrando aqui na atmosfera deste exoplaneta, olha só. Vamos ver o aspecto superficial dele aqui, como que é, pessoal. Camadas atmosféricas bem densas, né? Estou me aproximando aqui de sua superfície. Bora lá! E olha o visual que nós temos aqui, pessoal. Vou bem próximo aqui do seu solo, quero pousar aqui na superfície dele. Olha só, ele tem uma atmosfera bem densa, pessoal. Olha só isso. Para ajudar a nós observarmos um pouquinho aqui, eu vou colocar na exposição automática. E olha o visual que fica. Ele é um planeta com uma densa camada atmosférica, né? Então, ele fica com este efeito assim. E olha que bonito de horizonte. Como que fica o visual da anã amarela estando aqui na superfície dele. Incrível, não? Vou avançar um pouquinho aqui para uma outra região dele. Vamos nessa. Então, é uma terra desértica, tá, pessoal? Olha só. Conforme nós observamos, pousei aqui. E esse é o visual que nós temos. Vou me afastar dele agora e vamos para os outros. Então, pessoal, este é o Kepler 90C. Bem interessante, né? E vamos continuar explorando aqui os outros exoplanetas deste sistema planetário, tá? Olha só. Esse daqui, pessoal, é o Kepler 90I, tá? Este aqui é um exoplaneta bem interessante. Ele dá uma volta em torno de sua estrela a cada 14,4 dias. Enquanto nossa Terra leva 365 dias para dar uma volta em torno do Sol, este carinha aqui dá uma volta em 14,4 dias. Bom, pessoal, então vamos continuar o tour aqui pelos outros exoplanetas aqui em torno desta Kepler 90, esta anã amarela, tá? Olha só, vamos em torno agora, pessoal. Vamos nessa. Esse daqui, pessoal, é o Kepler 90D, tá? Ele foi descoberto em 2013. Ele tem uma temperatura de 203 graus, tá? Ele é um mini-Júpiter. Aqui nós já temos, então, o primeiro planeta gasoso, para vocês entenderem onde nós estamos. Nós começamos aqui, portanto, a entrar nos planetas gasosos. Tem um detalhe que depois nós temos uma Mega Terra, então, tem um planeta rochoso entre os planetas gasosos aqui, tá? Os três planetas que nós exploramos, eles têm temperaturas que variam de 1.218 graus no Kepler 90b, 1.600 graus no Kepler 90c, 822 graus no I. Aqui no Kepler 90d, temos 203 graus e depois uma Mega Terra com 630 graus, pessoal. E aqui nós temos o primeiro planeta gasoso, tá? entre os planetas aqui do sistema Kepler 90. O interessante, pessoal, olha como que fica bonito o visual aqui em relação ao Kepler 90b, ele que fica bem próximo lá da estrela amarela, né? Olha como que fica o visual dele, pessoal. Literalmente, né? Ele parece um cometa, né? Olha só. Ofuscando aqui a estrela agora, olha que bonita imagem, né? Com o Kepler 90b ao fundo. Realmente, uma imagem muito bonita, né? E partindo, saindo aqui deste planeta mini-Júpiter, aqui nós já estamos a uma distância de 0.32 unidades astronômicas de distância, tá? Indo um pouquinho mais ao redor aqui, pessoal. Olha só. Lá na outra ponta, nós vamos ter o carinha desta órbita aqui. Olha só. Ali, passando, temos o Kepler 90e, ele que é a Super Terra. Aliás, é uma Mega Terra, vamos até ela. Com uma temperatura de 630 graus. Repare que ela é praticamente o tamanho destes dois planetas gasosos aqui, o Kepler 90b, o D, aliás, e o F, né? Então, repare que é uma Mega Terra. Ela chega a ser até maior que uma Super Terra, pessoal. Olha só isso. com temperaturas de 630 graus. Realmente impressionante. Eles têm estas temperaturas elevadas, né? Devido à grande proximidade com a sua estrela, tá? Olha só, entrando aqui na superfície dele. Repare que todos eles têm uma densa camada atmosférica, né? Repare que é um grande deserto aqui pela simulação do Space Engine, né? Muitas camadas atmosféricas. E olha que legal o visual lá de horizonte do Kepler 90b. Ele parece um cometa, literalmente. E vamos nos gigantes agora. Olha só, para vocês compreenderem para onde vamos. Estes três das pontas aqui agora são os maiores exoplanetas, tá? Passando rapidinho aqui por um deles, aqui nós temos um Netuno-tépido com uma temperatura de 117 graus, tá? Um pouquinho mais na área exterior, temos outro gigante gasoso aqui, que no caso é um mini Júpiter temperado com uma temperatura de 46 graus, todos descobertos pelo método de trânsito, tá? E o último, o mais distante aqui, é um planeta gasoso com proporções colossais, olha só. que é este carinha aqui, pessoal. Este daqui é um Júpiter temperado com uma temperatura de 5 graus negativos, tá? Tem até que uma temperatura relativamente boa. E aqui o visual de todo o sistema planetário, aqui em relação ao planeta mais ao exterior. Incrível, não? Bom, vamos ver todos estes carinhas aqui se movimentando, olha só. Então, eu vou começar a acelerar um pouquinho aqui no tempo, tá? E esta é a movimentação de todos estes carinhas aqui, estes exoplanetas, pessoal. Olha só. Desde os mais interiores até os exteriores. Olha que legal aqui pela simulação do Space Engine, né? A movimentação de todo o sistema aqui da Kepler-90, praticamente um sistema solar em miniatura. Muito bonito o Kepler-90b, né? Olha só o efeito dele. Incrível, realmente ele parece um cometa, não? Então, uau! Muito bonito mesmo. Quantos mistérios aí que nós temos espalhados pelo universo, não, pessoal? E mais um sistema aqui que nós exploramos aqui na imensidão do universo. Incrível, hein, pessoal? Bom, pessoal, eu vou finalizando por aqui, tá? Espero que tenham gostado. Sugestões e explorações deixem aí nos comentários que os Escalaptites vão lá e exploram. Se inscrevam aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu!